E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno do canal Madruguedes, estamos aí de volta com mais um vlog aqui no canal. Dessa vez aí, trocando ideia com vocês, vocês veem que minha camisa tá meio amassada, tô com o uniforme da empresa nova, mas não estou aqui pra falar sobre isso, né? Pra falar pra vocês aí, com relação ao vídeo que eu fiz sexta-feira passada aqui no canal, falando sobre o novo brinquedo, o novo notebook da AMD. E infelizmente, galera, infelizmente a AMD no Linux ainda é decepção, tá? Eu vou falar isso com toda autoridade, primeiramente porque esse último laptop, esse último notebook que vocês viram aqui no canal, na verdade foi o segundo com AMD que eu tive, tá? Segundo, acho que a segunda placa gráfica AMD, mesmo sendo a APU, né? Que já tá no processador, que eu tive, né? Infelizmente, galera, o que eu gostaria de falar pra vocês é que a AMD, se você tem vontade de comprar coisas da AMD, Saiba assim, que se você for usar pra Linux, você não vai ter um ótimo desempenho, tá bom? Mesmo no Windows você já tem um desempenho um pouquinho inferior, muitas vezes, o preço da AMD é muito mais barato, muito mais em conta, só que pra Linux você ainda tem muita precariedade de driver. Parece até que a AMD, ela tá deixando de lado, vamos dizer assim, os consumidores de software livre, né? Parece até que a AMD não tá nem ligando pra gente. Eu uso Linux, assim, comecei a usar na versão Ubuntu 10.10, mas a versão que mais usei, assim, foi a 14.04. Na 12.04 eu já tive problemas com drivers da AMD, que era a época que eu tinha um outro notebook que rodava até Battlefield 3 e Battlefield 4, tá? No Windows. Então eu falei assim, poxa, vou instalar Linux aí, porque eu tô gostando de usar. Só que os drivers da AMD me decepcionaram muito. E aí eu guardei pra 2014, né? Pro Ubuntu 14.04. Usei em 2015 o Ubuntu 14.04 com os últimos drivers da AMD que tinham saído, e achei assim, nossa, agora vou ter a melhor máquina do mundo. Só que, infelizmente, a AMD não fez um trabalho direito. Então, assim, você ainda perdia um pouco mais de desempenho. Só que dessa vez foi o ápice, tá? Eu uso o Ubuntu 16.04, e dessa vez, infelizmente, foi o ápice. Eu peguei aquele notebook, eu ia ficar com ele realmente. Fiz todos os testes, editei vídeo. O vídeo dos jogos da semana, eu editei nele. Fiz todos os testes que eu precisava. Testes de edição de foto, edição de vídeo. Google Chrome, assisti vários vídeos. Coloquei mais um pente de memória. Na verdade, ele só pode pôr um pente de memória. Então, eu coloquei o de 8 GB que eu tenho no outro notebook, que é a Intel. O pente de 8 GB, eu falei, vou dar mais desempenho pra ele, pra não julgar errado, né? Coloquei. Procurei drivers. Ah, mas você poderia ter tentado o driver do PPA tal, do PPA tal. Galera, eu já tentei todos os PPAs possíveis. Tanto de site brasileiro, quanto de gringo. Instalei todos os drivers possíveis, mas não fluiu. Quando eu instalava o AMD GPU, que todo mundo fala, poxa, AMD GPU pode ser um driver melhor aí, que vai te ajudar a melhorar o seu desempenho. Aí é que vinha o engano. Porque o que acontece? Quando eu logava no Ubuntu, isso, quando ele entrava na tela de login, a tela ficava preta e voltava. E a primeira vez que eu tinha instalado, a tela ficou toda preta e o mouse aparecia piscando. Então, assim, me decepcionou demais. Mas, tanto que hoje, né, vocês estão assistindo esse vídeo aí, eu espero que saia hoje mesmo, quarta-feira. Fui lá entregar o notebook de volta pro patrão do meu pai e falar pra ele, infelizmente, negócio não fechado. Foi uma pena, porque o notebook, assim, é bacana, bem levinho, tela de 15 polegadas. Meu, tava daorinha, vai. Não era o melhor, mas o meu antigo era melhor que esse. Mas, mesmo assim, tava da hora, tava bacana. Só que, os drivers da AMD decepcionaram novamente. O que acontece, esse vídeo é mais pra indicar pra vocês, galera. Se vocês forem comprar um notebook, né, querem comprar um notebook com placa gráfica, né, pra julgar e tudo mais, eu recomendo pra vocês, primeiramente, NVIDIA. Tá, não é patrocinado, apesar de eu estar com a pulseirinha aqui da GeForce, né, da NVIDIA. Opa, deixa eu desvirar aqui. Eu estou com a pulseirinha GeForce aqui, que eu ganhei na BGS. Esse vídeo não é patrocinado, tá. Pelo contrário, é só pra falar do que realmente tem sido bom pra nós, usuários Linux, tá. A distribuição do Ubuntu, principalmente, que eu uso, né, que dizem que consome muita memória e Unity. Então, se é o que mais consome, é o que mais a gente pode tirar aí do que realmente é bom e funciona bem. Então, placas gráficas da NVIDIA são bem melhores pra gente rodar nos notebooks e nos PCs. Depois, Intel Graphics. Porque os drivers da Intel Graphics que eu tenho aqui no meu Note, rodando OpenGL 3.0, que era o mesmo que eu conseguia no PPA da AMD, era melhor do que o OpenGL da AMD. Então, você já pode analisar e falar assim, poxa vida, como pode, né, um OpenGL numa Intel Graphics 4000 ser bem melhor do que numa Radeon R5, né, que já vem com um notebook que poderia fluir muito mais, né, e no Windows rodar alguns jogos bacanas, mas no Linux ficar só na versão 3.0. Os vídeos que eu ia fazer de gameplay não deu certo. Eu baixei alguns jogos lá, cheguei a testar o Eurotruck. Pra quem tá ligado, o Eurotruck é um jogo bem leve, que você consegue rodar em notebook, tranquilo. E eu rodava lá, eu conseguia jogar com a tela muito feia e a 9 a 15 FPS. Não ia compensar gravar pra vocês. A não ser que eu colocasse o celular por fora aqui, arrumasse um pedestal, pra poder gravar pra vocês e mostrar o verdadeiro desempenho da máquina. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele gostei. Se inscrever no canal, se você não for inscrito. Lembrar, toda a comunidade, se for pra comprar AMD, agora, não. O processador ainda vai. Mas na questão de placa gráfica, melhor você repensar aí, guardar um pouco a sua grana. E, se for comprar mesmo, compra uma NVIDIA, que vai melhorar o desempenho aí pra você, nos seus games, nas suas edições de vídeo e tudo que você vai fazer. Beleza? É isso aí. Valeu. E eu fui!